Hoje, na sessão da tarde, prepare-se para muita diversão e muita confusão com essa turminha da pesada. Esses quatro rapazes vieram da Inglaterra para aprontar coisas que só Deus sabe nos Estados Unidos. Numa aventura muito incrível, uma noite de um dia fora de série. Estrelando John Lennon como John Lennon, Kiko como Paul MacArthur, Jorge Errasson como o Cumilão e Figurante como Alguém. Você já vê esses quatro amigões atrapalhados fazendo muitas besteiras na sua telinha. Prepare-se para requebrar o esqueleto com muito rock'n'roll. E se ficar comigo é porque gosta do meu ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-lepo-lepo. Um filme muito educativo que ensina como chegar nos Estados Unidos. Você não vai querer ficar de fora do filme com a banda mais serelépe do Pedaço. Não fiquem de fora dessa, amiguinhos. E venham assistir a nossa sessão da tarde. Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é a Camila Padilha, a dona desse canal. Se vocês gostaram desse vídeo, querem que esse projeto continue, deem um joinha! Compartilhem com seus amigos, favoritem e façam tudo o que vocês, bons espectadores, têm que fazer. Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!